Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trouxe um jogo diferente aqui para o canal e eu decidi jogar Fera da Marreto com vocês aqui, tá? E eu vou gravar tudo para vocês E se vocês gostarem desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho que a gente está muito perto dos 100 inscritos, eu estou muito animada mesmo E se vocês quiserem me adicionar, o meu link está na descrição, estou aceitando todo mundo, tá bom gente? Então eu queria fazer um vídeo especial de 100 inscritos, que é jogando com inscritos na Fera da Marreta Aqui, nesse jogo aqui Então se vocês quiserem participar, deixe o link de vocês aqui que eu vou estar pegando Eu acho que dá, é só 4 ou 5 pessoas, não sei, que dá para jogar esse jogo Então eu vou pegar algumas pessoas aqui para poder jogar quem quiser, tá bom? Aí vocês deixam o link de vocês nos comentários Então vamos lá que já vai começar E é isso O mapa é aeroporto Que foi no que eu votei, porque não sei também Vamos ver Sou survivor, gente Sou um sobrevivente Ó, já nasci aqui perto do computador, né? Então vamos lá Vamos começar aqui hackeando Eu vou jogar 3 partidas com vocês 3, eu acho, 3 ou até... Meu Deus, eu estava falando com vocês e nem prestei atenção, né gente? Mas enfim, se o vídeo estiver muito longo Se o vídeo, né, ficar muito longo Nossa, eu jurava que eu ia errar aqui Se o vídeo estiver muito longo, peço desculpas, né gente? Porque eu quero jogar 3 partidas no máximo com vocês No mínimo, quer dizer, falei errado Então vamos lá, né gente? Eu estou com medo Está muito tenso Eu vou aumentar um pouquinho aqui o volume Tá bom Porque eu deixo no mínimo para não atrapalhar, né? E é isso Errei Não, vai, 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 vai Está na metade, está na metade Ai meu Deus Calma, 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 calma Calma, 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 calma Meu Deus Pula, 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 pula Não, não, não Gente, calma Calma, 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 calma. Eu vou ficar fazendo isso até ela cansar. Corre, 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 corre. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui, achei uma guria. Achei uma menininha aqui. Olha, onde que está a fera? E a menina errou. Mas vamos lá, que ela tá parada ali. Eu acho que ela vai sair do jogo. Gente, eu acho que ela vai sair do jogo. Vai, pronto Já hackeei o primeiro aqui Ai, gente, desculpa, fiquei meio tensa, né Mas, enfim, que esse jogo me deixou muito tensa Mas, bora lá Que a gente precisa hackear mais dois computadores Pra gente conseguir ganhar essa partida Vamos ver se aqui tem Bora, bora procurar, bora procurar, bora procurar Tomara que tenha Achei, achei, tem Aleluia, por isso que eu gosto desse mapa, gente É muito fácil de encontrar os computadores aqui Agora eu vou tentar não errar o hack, né Vou tentar não errar o hack E vou prestar mais atenção Né, gente Ah, nos meus vídeos eu recomendo vocês assistirem com a tela deitada, tá, gente Porque com a tela deitada dá mais visão Tá bom? Mas é isso, né Vamos lá Que a gente precisa hackear mais dois computadores Que no caso é esse aqui E depois vai ficar faltando mais um pra gente hackear Então vamos lá Espero que a fera não quita, né, gente Mas é isso Ah, pessoal Eu trouxe Esse jogo com vocês Fera da Marreta Por quê? Porque eu tô sem ideias de vídeos de Horse Valley Eu sei que a maioria das pessoas As pessoas preferem que eu jogue Horse Valley Só que eu não tenho ideias mais de vídeos de Horse Valley Tá bom? Deixa eu terminar de hackear aqui Que eu vou ajudar aquela amiguinha Então se vocês tiverem ideias de vídeos Coloquem nos comentários, por favor, gente Quase todos os vídeos eu preciso de ideias de vídeos Mas enfim, gente Vamos lá Que agora a minha missão é salvar Amigulhinha, né, gente Então vamos lá salvar Salvaram Boa Olha onde tá a fera Pegou ela de novo Gente, como que faz pra eu chegar até lá? Vou ter que dar a volta aqui inteira Se eu estiver colocando o meu dedo no microfone, gente Toda hora, desculpa aí, tá bom, gente Mas eu não sei como que chega até lá Pra mim salvar a menina Ah, já tem gente salvando já Mas mesmo assim eu quero ir lá Então bora lá, né, gente Aqui eu achei o caminho Que susto, meu Deus Que susto Ah, não adianta mais eu ir pra lá, né, gente Vou procurar o outro computador aqui, né Porque já se salvaram E eu espero que a fera não quita de nervoso Não vou abrir essa porta, não Vou subir Olha onde ela tá, gente Eita Mas é isso Gente, tive que pausar aqui, né Mas já vou... Corre, corre Corre, menininho Corre Corre que eu caí na frente da fera Eu acho que ela quitou Não, não quitou, não Corre, corre De novo, não De novo, não De novo, não Corre dela Corre, corre Salvei Salvei você Vamos, vamos Vamos Vou ficar escuro Eita 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 Foge 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 Gente, só falta um computador Eu não tô achando Porque ou procuro o computador Ou Eu Salvo as pessoas Vem, 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 vem Morre, gente Fui capturada Mas eu espero que alguém me salva, né, gente Ah, não Conseguiram ali, mas A menina tá guardando o caixão Tem que ficar guardando o caixão agora, né Mas É isso Boa, amigo Boa Obrigado Tá, pega Ela é hacker, gente Ela é hacker Você viu a velocidade que ela andou Como assim? Como assim, meu Deus Ó, vou escapar Vou escapar Vou escapar Vou escapar Vou escapar Escapei, gente Escapei Meu Deus Eu pensei que o vídeo tava pausado Mas é isso Escapei aqui, né Ah Eu escapei E o carinha ficou Capturado Mas vamos esperar Pro próximo Partida Bom, gente Acabou o jogo Né A gente Todos conseguimos Sobreviver Menos o Cole Cole Eu não sei como que fala Porque eu acho que é em inglês, né Mas, enfim Acabou o jogo Agora a gente vai esperar Pra próxima partida Vamos votar em um mapa E eu gosto de votar no mapa Mais clarinho Possível E no caso É esse aqui, né Gente Esse é o melhor mapa Esse, esse E o Que a gente tava jogando É um dos melhores mapas Que é o meu preferido Mas Bora lá, gente Vocês gostam Olha, gente Eu achei muito legal Esse tema de Halloween Na Fera da Marreta Gente Eu achei legal Mas eu vou esperar Pro próximo jogo Na hora que começar Eu gravo com vocês Tá bom? Bom, gente Já está começando O próximo jogo A próxima partida Né, gente Então vamos ver Se a gente vai ser Survivor Ou A Fera Então vamos lá Eu sou Survivor, gente Sou uma sobrevivente, né E eu caí aqui Numa sala Onde já tem uma cápsula Olha que legal, né Mas vamos já A procura de Compensadores E é isso Bora lá Ai Que susto Meu Deus Aqui ficou rosa Do nada Mas bora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai, mas fácil Entraperar esse buraquinho Aqui Achei a salinha Provavelmente vai ter Uns computadores Aqui E a menina E não tem computadores Aqui Gente Meu Deus A Fera Não me viu Graças a Deus Ela foi pra lá Então vou pro lado Que ela não foi, né Aqui Gente Eu acho que estou escutando Barulhinho de tecla Vou postar errada Achei um computador Então vamos lá Hackear o primeiro computador Presta atenção Aqui E gente Eu acho que eu vou jogar Só duas partidas Aqui com vocês Tá bom Porque a partida É bem demorada Aqui no Te facilire Facilire Eu não sei como que fala Por isso que eu falo Fera da marreta Tá bom Mas é isso Ai Bora lá Relembrando vocês Que de especial Sem inscritos Eu vou Querer Eu tô querendo, né Jogar com Com os inscritos Aqui no Na Fera da marreta Em especial Sem inscritos Sabia, gente Eu não tinha prestado Atenção aqui Porque quando eu falo Eu não presto atenção Nas coisas Mas vamos lá Eita Janete Foi capturado Deixa eu terminar Aqui de hackear Pra mim Ela salvar ela Porque provavelmente Alguém vai lá Pra salvar ela Então é capaz De eu parar o hack Ou esquecer Ali, ó Não disse? Salvaram ela Então Vou terminar aqui Consegui Bom Agora só falta Dois computadores Só falta Dois computadores Vamos ver Aqui, ó Achei outro Achei outro Aqui E vamos lá A fera A fera passou ali, gente Meu Deus Olha Quando eu sou a fera Eu gosto de aumentar O meu volume No máximo Porque Eu consigo escutar Os barulhinhos Da teclas Aí eu vou chegando Mais perto Vou chegando No lugar As teclas Vai ficando Maior Tipo Vai ficando Vai ficando Maior O volume Aí eu sei Que tem gente Por parto Essa é uma das dicas Que eu dou Pra quem é fera Tá bom Mas é isso, gente Vamos lá Só falta Um computador Tá muito rápido A partida Que no caso Eu acho que Vai ser o meu Assim que eu terminar De fazer esse aqui A gente já vai conseguir Abrir a portinha Pra gente escapar Então é isso Meu Deus Tá Eu tô meio que nervosa Não quero ser capturada No último momento Mas bora lá Tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Tá quase Abri Pronto 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 Consegui Agora eu vou pra esse lado aqui É capaz de dar de cara Com a fera Aqui nos corredores Vamos abrir aqui Sabia? Eu não acredito Sabia? Ai, tomara que ninguém escape Por favor Por favor, gente Gente Eu levei um susto Isso Ah, não Gente Eu levei um susto Danado Não, não, não 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 acreditou Meu Deus Escaparam Vem, Jane Por favor Jane Vem aqui, Jane Me salva Por favor Por favor Por favor Vamos ver aqui Gente Ninguém vai vir me salvar Eu vou morrer Voa Boa Boa, Jane Vem, Jane Vem, Jane Vai, Jane Vem me salvar Por favor, Jane Por favor Isso, Jane Isso, Jane Isso, Jane Isso, Jane Boa, Jane Boa, boa Demais Jogou muito Jogou muito Muito mesmo Vou terminar De abrir aqui Essa porta Né? Ai, meu Deus No último momento Aqui, né? Ai Vamos lá Ó Abri Só que eu não vou escapar Eu vou esperar a Jane Sabia Ela ia ser capturada Ainda bem quando escapei Então eu vou lá salvar ela Não, Jane Gente Ela foi capturada de novo Janete Vem, Janete Vem, Janete Corre, Janete Corre Corre, Janete Corre, Janete Corre, Janete Meu Deus Que partida Tensa Como assim, Janete Vou esperar mais um pouquinho Pra ela escapar Que eu tô com medo Ela ser capturada Vai, Janete Vai, Janete Vai, Janete Olha A fera Que eu vou fechar aqui, ó Fechei Eita Que ela vai sair por ali Vai, Janete Vai, Janete Vai, Janete Que ela vai vir aqui Ai, meu Deus Eu vim em um lugar Sem saída Escapei Eu tive que escapar Gente Eu não tinha como mais eu esperar, Janete Porque Senão eu não ia conseguir Mas, gente É isso, né Consegui aqui Deixa eu só comprar Que eu quero Boa Conseguimos ganhar, gente Se vocês gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho E é isso Até o próximo vídeo